Olá turminha boa, você que acompanha aqui o canal Repórter Carnaíba Vaqueiro Pra você que não é inscrito, se inscrever no meu canal Fim de tarde de sabadão Aqui no distrito No distrito de Viziranga Aqui é a praça Vou dar um abraço pra galera boa aqui que é de Viziranga Que estão Aqui é o centro de Viziranga galera Que estão em outras Outras regiões aí nos acompanhando Aquele abraço A gente agradece a vocês aí Pelo carinho A padaria da Juliana ali Lá embaixo o quioco de biquinha A igreja São Sebastião Ali o famoso beco da Colônia Subindo aqui dá acesso A colônia As fazendas antigas do estado de Pernambuco A gente agradece ao carinho de vocês aí que nos acompanha Galera boa aqui Ali restaurante Bairro, restaurante, organização Nosso amigo Zito e família Lá atrás Aquele pé de embuzeiro Vou dar um zoom aqui naquele pé de embuzeiro É mais velho que Ibitiranga Ibitiranga que já teve dois nomes Já teve o nome de primeiro aí Boa Vista como muitas pessoas conhecem e chama ainda Boa Vista Depois ela passou a ser chamada Borborema E quando se tornou distrito aí houve uma mudança de outro nome Mudou para distrito de Ibitiranga Primeiro nome Boa Vista Que muitas pessoas ainda hoje lembram Fala vou ali em Boa Vista Pessoal de mais idade não chama Ibitiranga Chama Boa Vista Vou ali em Boa Vista Vou na feira Boa Vista Aqui hoje O distrito Ibitiranga É o único distrito de Carnaíba Um distrito polo Bastante habitado E tem crescido Aqui Hoje com vários Comércios Com vários mercados Então Tem Crescido aqui No dia a dia As casas A construção de casa também E é isso aí turminho Um abraço para você Que acompanhou Que está assistindo aí a gente E a gente agradece a vocês aí Pelo carinho Fala região que está nos assistindo Turma boa De outras regiões Aqui vários comércios Oi Edna Vamos aqui no mercado de Adelma Comprou já? O que tu queria? E tem essa menina bonita Quem é você menina? O que? Quem é essa menina? Você está caçando o que menina? Diga que você está caçando aí Está gastando ele né? Presta atenção viu? Não deixou você comércio aí Deixa Quem é que vai apontar ela Vai É isso aí galera Um abraço para vocês Que nos acompanha No mercado Caltônio Tchau Tchau Tchau